Hoje aqui no Pixelmon eu vou criar um Pokémon lendário Sim galera, eu vou fazer um Pokémon lendário totalmente diferente e muito mais forte do que o normal Então assiste o vídeo até o final e veja como esse Pokémon ficou Então bora lá que hoje eu tenho uma das missões mais difíceis de todo Pixelmon Porque eu vou criar um Pokémon lendário Sim, eu vou criar um Pokémon lendário Todos vocês já conhecem o Mewtwo, que é um dos meus lendários favoritos Bom, mas ninguém conhece o Mewtwo Dark, que vai ser o Mewtwo que eu vou fazer hoje E pra fazer esse Mewtwo, eu preciso fazer essa máquina aqui O craft dessa máquina não é um craft difícil, porém é um craft muito chato Onde vai demorar muito tempo, mas eu realmente consigo fazer ele Então não vamos perder tape, vamos lá fazer Eu vou precisar de três baldes, pego essa água aqui e também vou precisar dessa areia Eu faço esse vidro e agora faço isso daqui Uma parte já tá feita, agora eu preciso da parte de cima É bem fácil fazer isso Eu coloco o alumínio aqui e fico batendo com o meu machado Que desse jeito eu vou fazer uma plate de alumínio Pronto Só que eu vou ter que fazer várias dessas daqui Então bora pegar meus alumínios e mão na massa Então eu comecei a fazer as plates de alumínio Só que eu tava acabando ficando um pouco estressado Porque isso ia levar muito tempo Até que eu tive uma ideia Vamos fazer a parte de cima Pronto Vou fazer a de baixo também E agora só falta essa E eu tenho obsidian aqui nesse baú Só tem que limpar meu inventário, né? Agora eu faço o PC A primeira máquina tá feita A primeira parte aqui da máquina já foi feita Mas eu assumo que foi um pouco cansativo Então eu tive uma ideia O Felipe tá aqui no servidor Eu posso tentar Meu Deus Oxi Cara, eu falei de você agora e você tá embaixo de mim É, eu vi você moscando aqui Mano, eu queria... O que você tá fazendo com essas duas bagulhas aqui, hein? Experimentos Ah, eu tô sabendo desses experimentos aqui, hein? Mano Ah, tem umas molduras aqui, mano Que experimentos legais, hein, mano? Você manja desse? Não, óbvio, né? Bom, Felipe, eu vou pedir sua ajuda pra mim Tipo, calma aí Opa, eu vim te pedir sua ajuda também Tá, pode falar Quero desafiar o seu ginásio, irmão Você quer desafiar o meu ginásio? É, mas onde ele fica? Cara, tem um mini problema Porque, tipo, o meu ginásio eu vou fazer ele hoje Antes de eu cumprir essa missão E também o Breno tá com todos os meus Pokémon de ginásio Foi ele pedir emprestado e emprestei Pô, tu é burro, hein, mano Mas demorou, eu espero Não, não, calma Eu preciso da sua ajuda Você viu que, por conta disso, eu tenho muita Master Ball, né? É, né? É, né? Então eu vou pedir sua ajuda Se você fazer pra mim a máquina do Mewtwo Eu te dou todos os itens Eu só peço pra você fazer Eu te dou uma Master Ball Ué, mano, qual que é a tua brisa, mano? Que eu preciso só fazer? Tem todos os itens aí mesmo? Tenho Já tá aqui a parte 1 Já tem aqui esse fóssil Muito alumínio Muita redstone que precisa também E muito obsidian que precisa também Eu tenho literalmente tudo Nossa, cara Tá bom, né? Cara, sabe por que eu vou pedir pra você fazer? Não, não sei, né? Mas eu vou fazer, né? É porque eu vou... Eu vou ganhar um Master Ball? É, eu vou ter que ir atrás de um Pokémon chamado Mew Ah, mas você sabe quem é o Mew, né? Porque ele é muito, muito raro Então, tipo, o tempo que eu vou perder Craftando isso É o tempo de eu achar o Mew Eu peguei o Mewtwo, hein? É, pegou mesmo? Peguei mesmo Mas não mostra pra mim Não mostra ainda É, demorou, demorou Demorou Eu sei que você tem ataque, se você ver Então se liga Pega lá a visão Deixa eu ver Vou usar o teu crafting table mesmo, mano Ah, pode usar Ah, então eu posso ir lá atrás do Mew? É, pode, né? Você acha que eu vou te segurar? Não, não Eu vou te mostrar uma coisa Calma aí, olha aqui pra mim Pera aí que eu não sei fazer isso aqui não, mano O nome é máquina de clonagem Fica ali no cantinho Ô, mano, me dá, me dá Nossa, achei que você ia pegar, cara Ah, cara Para de sacanagem, mano Tá, quando eu voltar eu te dou uma, pode ser? Uma? Não, não vai nem fazer Duas, duas, duas Tá, pode ser Então demorou Então já já eu volto aqui Gente, por que tu me pediu pra fazer isso? Eu acabei de fazer aqui Você já fez tudo? É, né? Eu ia falar pra você fazer um vídeo Craftando isso Mas você já fez mesmo? É É um bagulho mó simples, mano Tá fazendo aqui? Eu vou deixar isso no vídeo aqui, mano É só nosso conversa Você tá gravando, Zé? Eu tô gravando desde aquela hora Ué? Não, vai, solta aí a máquina, vai Solta aí a Master Ball, mano Tô, 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 tô Três Não, três não Eu vou ficar sem Cara Cara, é porque se você for pra pensar Eu já tô com duas Master Balls sua aqui Você pegou duas Master Balls minha E a máquina ainda tá na minha mão Não, é porque eu não vou ter Eu te dou um pack de outra ball Não, mano Eu vi o tanto que você dropou aqui, mano Três você tem Demorou A cor do face, então Ah, não, não É brincadeira, vai Dá aí, dá aí Eu vi que eu só saí perdendo nesse daqui, cara Vai, dá a máquina Cadê? Não, não coloca Não coloca Não coloca Pelo amor de Deus Não coloca Eu tenho que colocar essa cor Não, não coloca Não coloca Tá bom, toma Nossa Você sobrou a BZ aí? Ah, sobrou, né? Mas eu tenho que devolver tudo? Não, me dropa só Eu preciso de 4 Obsidian Pô, eu que sobrou, mano Não, peraí, 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 peraí Ai, canalha Falou, Felipe Isso daqui foi uma má troca Eu tenho certeza disso Mano, foi uma boa troca, eu achei Pra você, né? Ah, e ali em cima tá meus negócios Mano, por que que você tá? Eu vou recuperar meus Obsidianos naquele portal Falou Bom, rapaziada Isso daqui não foi nada lucrativo pra mim Então bora logo pra Jungle Porque eu tô perdendo tempo Finalmente cheguei na Jungle Agora é só esperar nascer um mil Porém, tem um problema A Jungle é o bioma do Minecraft Que mais nasce Pokémon lendário Então pode ser que comece a nascer muitos outros Pokémon Antes de vir o mil Então isso vai ser um pouquinho chato Nossa Tapu Bulú, cara Falei que aqui ia nascer vários lendários nada a ver Olha ele ali Vou tentar pegar ele só pelo roleplay mesmo É, eu não consegui pegar ele Eu assumo que isso daqui foi sem querer Outro Tapu Bulú, rapaziada Meu Deus Mil, 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 mil Nossa, meu Deus Eu até desaprendi a falar Tá, eu tenho que achar o mil Mil? Eu tenho que achar o mil, galera O mil é muito pequenininho Vai ser difícil de achar ele Nossa, o pior é que são várias árvores Eu não consigo enxergar direito Eu vi o barulho dele por aqui, galera Por aqui eu ouvi o barulho dele Achei, eu acho Acho que achei, acho que achei Desce Tá Se eu não me engano eu vi ele descendo por aqui Eu vi ele por aqui Eu vi ele por aqui Eu vi só um negocinho rosa Bom, rapaziada Acho que eu vou chorar Porque eu não achei esse mil Cara Ai, que raiva Tem que esperar mais um E ter a sorte de achar ele Nossa, cara Nasceu um Zassia, mano Que nada a ver Nasceu um Zassia aqui Tá, nasceu outro mil Agora eu vou ter que encontrar esse mil por aqui Ai, cara É muito difícil Porque esse biome é muito grande E eu não sei se normalmente ele fica em cima ou embaixo Tá, eu acho que por cima ele não tá Então eu vou ver aqui por baixo Galera, eu não acho mil de jeito algum Cara Que pokémon difícil Bom, rapaziada Eu não queria fazer isso Mas infelizmente Eu vou ter que apelar pra essa ocasião Eu coloquei ali em cima do minimapa Pra aparecer o ícone do Pixel Ball Então se o mil aparecer Eu vou achar ele pelo minimapa Tá, eu assumo que isso foi genial Galera Apareceu um mil Vai ser só eu procurar ele aqui pelo minimapa Ai, tô vendo Tô vendo, tô vendo ele ali no minimapa Beleza, eu tava falando que ele tá por aí Achei, 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 achei Nossa, deu certo Essa estratégia deu certo demais Galera, vem aqui Nossa, level 70 mil Nossa, eu achava que eu me vi a level 50 Por favor, aguenta o Moon Blast Tá, ele aguenta Caramba, galera Eu quase tava fazendo uma coisa que ia dar muito ruim Pronto, peguei meu Abra Damante Agora eu posso capturar esse mil Vamos lá Aguenta o Moon Blast, por favor Boa, tá aguentando bem Boa, ele tá com 14 de vida Dá pra jogar Pokébola Ai, peguei o mil Boa, peguei o mil, cara Cara, nossa Que felicidade Que eu peguei o mil Ele ainda veio com isso daqui Loomberry Adamante E tá aqui o meu mil Cara, que fofinho Primeiro objetivo concluído Agora que eu já tenho o mil Eu tenho que vir aqui pra Extreme Hills E eu preciso pegar esse Pokémon aqui Ele tá com cara de quem vai ficar de primeira Aqui na minha Quick Ball É, eu sabia Vocês devem estar se perguntando Por que eu ia pegar esse Pokémon Aqui na vida NPC Tem esse Move Realiner Mas ele tá sem ataques Então eu preciso pegar outro É, eu realmente preciso pegar outro Ou passar esse de level Eu vou tentar a sorte Passar nele de level Nossa, quanto level ele ganhou Aí, ele ganhou esse ataque O meu Starly está perfeito E vai virar Staraptor Na real ele não virou Staraptor Mas assim já tá ótimo Pra eu fazer esse Mewtwo perfeito Agora eu vou ter que entrar em uma caverna Sim, galera, uma caverna Eu acabei de achar um Pokémon Shiny Meu Deus, eu vou ter que pegar ele Peguei Boa Mais um Pokémon Shiny pra coleção Vocês devem estar se perguntando Por que eu estou dentro de uma caverna A Mega do Mewtwo pode spawnar em vários biomas Extreme Hills Deserto Rufa de Floreste E também em uma caverna Então cavernas com lava próximo Pode nascer a Mega do Mewtwo Mas é uma tarefa complicada Porque pode nascer tanto o Y quanto o X Mas é o lugar mais fácil de nascer a Mega do Mewtwo Rapaziada, eu tô vendo aqui no mini mapa alguma coisinha Ah, a Mega do Mewtwo, cara Mas essa é a Y Bom, a que eu preciso é da X Mas eu vou mostrar o porquê eu peguei esse Pokémon aqui Eu coloco o Focosest nele Jogo ele na Mega do Mewtwo Usa o Endeavor Ih, não deu certo, cara Bom, era pra dar certo Usar o Kick Attack Mas tem boss que quebra isso Na real deu certo Deu certo sim Caraca, só tinha bugado Bom, tem a Mega do Mewtwo Y agora E tá evoluindo meu Pokémon pra Staraptor Mas vocês viram que essa estratégia funciona Pena que eu não posso usar o Mewtwo Y Rapaziada, eu acho que eu tô vendo algo ali no mapa Tá, eu acho que tá por aqui Pode eu tô subindo Ai, ele, ele, ele Tá, eu jogo aqui Foco Slash de ataque no Staraptor Por favor, que dê certo Nossa Ele me deixou com o de vida Mas ele vai ficar também Não, não ficou com o de vida Ele não ficou com o de vida Não, ele ficou Derrotei XP Char Cara, como assim Cara, não dropou a Mega dele Que merda Hoje eu tô muito azarado, cara Bora pro segundo round com o meninão Esse daqui tem que dropar a Mega dele Bom, essa técnica já deu Ai, vai dar errado agora Porque eu usei o ataque errado What? Agora deu ruim, galera Vou ter que tentar ganhar ali no natural Eu acho que vai dar Foi jogo Foi jogo E ele dropou a Mega dele, galera Agora eu já tenho a Mega do Mewtwo Só falta eu fazer ele Aqui na casa do Felipe tem o portal do Nether Só falta eu entrar nele Agora que eu já tô no Nether Eu posso fazer meu Mewtwo Dark Pra isso eu vou precisar fazer isso daqui Eu coloco a minha máquina aqui Faço muitos blocos de diamante E coloco o mil na máquina Ai eu faço a combinação de três diamantes Bom, será que vai vir o meu Mewtwo Dark? Espero que sim Tá vindo, por favor, que não seja um dito Por favor, que não seja um dito Ah, foi um dito, cara Vamos lá que eu tenho mais três chances Um diamante e dois ouros pra dar sorte Tem que ser meu Mewtwo agora Mais um dito Estou na última esperança Mentira Mentira Tá vindo o Mewtwo Dark Tá vindo o Mewtwo Dark Nossa, deu certo na última, galera Nossa, olha o monstro vindo Nossa, ele é grandão Tá, pra pegar esse Mewtwo Acho que eu vou usar a Modeste E vou pegar minha única Park Ball Vem, Mewtwo Você vai ser meu Tá, joguei a Park Ball E ele vai vir pra mim Boa, ele veio Vamos ver esse Mewtwo Dark Ele veio Modeste Com uns ataques meio ruins Mas olha meu Mewtwo Dark Que Pokémon lindo Cara, ele é muito lindo Eu vou arrumar os ataques dele agora Cara, só vou andar com esse Pokémon agora Que Pokémon lindo Vamos lá Vamos colocar uns ataques legais aqui Our Sphere Um Psy Strike Um Ancety Power E um Recover Agora meu Mewtwo Dark Está insano Deu um trabalho Mas eu tenho um Mewtwo Dark Eu quase ia esquecendo de mostrar pra vocês Mas se liga no Mewtwo Dark Aqui na sua Mega Evolução Cara, ele fica muito sinistro Olha isso Meu Deus Esse daqui vai dar um baita trabalho No meu ginásio